Eu não entendo não, gente. Olha, chuva e a pessoa coloca melancia na cabeça, batia de melancia na cabeça, é só pra aparecer, imagina. Eu não concordo com isso não, a pessoa colocar melancia na cabeça, coisa sem lógica, né? Coisa de palhaça, gente. Coisa de palhaça. Hoje nós estamos mais uma vez no Hospital Municipal de Contagem e acreditamos que de novo, mesmo com chuva e sol, às vezes ao mesmo tempo, vai ser um tempo muito bom, muito proveitoso. E eu quero dar as boas-vindas para os novos futuros palhaços que vão fazer a oficina conosco. Sejam bem-vindos, que vocês possam ter o compromisso de estar visitando aqui também o Hospital Municipal de Contagem, que vocês tenham compromisso, que vocês venham com o coração aberto para aprender muitas coisas e também para nos ensinar muitas coisas, tá? Bem-vindos a vocês. Então, até mais tarde para todos. Depois nos falamos mais. Tchau!